Olha, eu começo por esta novidade que antecipei há uma semana atrás, que foi o livro, mas há uma semana atrás era um rascunho, portanto, era uma impressão de texto. Este é que é o livro a sério e é para ti. Ah, vira para ali. Exatamente. Ah, é, obrigada. Claro que sim, claro que sim. Olha que giro. Portanto, é um livro que aborda várias redes sociais, produção de conteúdos, tem 577 páginas, portanto, tem muito conteúdo, mas pode ser consultado de acordo com os capítulos que têm mais interesse. Se queres entrar no Instagram, vejo o capítulo do Instagram, tem várias caixinhas, tem muitas imagens, é muito fácil de consultar para qualquer nível. Quem está a começar ou utilizadores avançados. Muito obrigada. Já agora, aproveito para dizer que no dia 28 de setembro temos o lançamento em Braga na Universidade do Minho. Luís, é em Braga. É verdade, Luís convidado, muito convidado, certeza absoluta. A que horas é? Às 6 da tarde. Então, Luís, que dia é da semana? É uma quarta-feira, penso eu. Então, tu tens que pedir para faltar o Olá Maria, não é assim um grande sacrifício. Tenho que pedir uma autorização. Uma autorização. Exatamente. De qualquer modo, vou transmitir em direto. Ai, não estava à espera de outra coisa. Nada, nada. E no dia 29 vai ser no Porto, numa rápida shopping, também na Almedina e no Anociado de Minho também na Almedina, que vamos fazer esse lançamento, junto com uma palestra sobre as novidades nas redes sociais. Portanto, vai ter um papel também formativo. Uhum. Uhum.